Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui no nosso canal no Youtube. Talvez vocês já me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática ou através do meu site juliobatiste.com.br lá no site tem muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, ebooks e videoaulas trago para vocês agora mais uma série com 180 lições ou mais, eu vou ir gravando o que eu imaginei a medida que o tempo me permite, vou gravando e disponibilizando os vídeos aqui no canal do Youtube, uma série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado, análise de dados com Excel tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Sempre vou focar em exemplos práticos passo a passo e algo que possa ser útil no dia a dia de vocês. Se vocês quiserem um curso completo de Excel do básico ao profissional incluindo macros e programação VBA, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, ele vem com 13 bônus incluindo vídeo aulas de VBA, de dashboard, de fórmulas e funções no Excel, um vídeo bem, um livro bem completo e bem detalhado. Todos os detalhes sobre este livro estão aqui, neste endereço. Vamos então a mais uma lição desta nossa série e desejo a todos um excelente estudo. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma vídeo aula, mais uma lição deste nosso curso de Excel avançado, macros e introdução ao VBA. Estamos em uma série de lições sobre o MS Query e vamos continuar praticando para aprender mais alguns exemplos de uso de filtros com o Query e mais alguns detalhes como, por exemplo, o uso do agrupamento. Como agrupar os resultados? Por exemplo, nós vamos calcular nesta lição o total por item do pedido, mas eu quero agrupar todos os itens do mesmo pedido para que eu tenha como resultado a soma do pedido, o valor total do pedido. Então, são duas novidades importantes que nós vamos aprender nesta lição, que é, uma nem é novidade, os campos calculados nós até já vimos na lição anterior e vamos repetir, só que nesta usando valores numéricos de dois ou mais campos. E na próxima lição, nesta lição também vamos ver essa questão do agrupamento, que essa é muito importante, eu recebo muito e-mail do pessoal Júlio, não estou conseguindo aqui obter os totais por cliente, por país, por pedido, ele está exibindo só o valor total de cada item. Geralmente, a pessoa esquece desse detalhe do agrupamento, né? E essas são as novas funcionalidades da interface do MS Query, que nós vamos aprender a usar nesta lição, sempre através de um exemplo prático, passo a passo. Qual vai ser o exemplo prático que nós vamos fazer nessa lição? Nós vamos alterar a consulta criada na lição anterior, que está lá dentro da planilha exemplo21.xlsx, por isso que é importante que vocês façam as lições em ordem. Se você chegar direto nessa lição, não vai ter a planilha criada na lição anterior, não vai ter a consulta, enfim. Então, as lições foram feitas para você assistir e praticar em ordem, sequencialmente. Então, alterar a consulta criada na lição anterior. Nós vamos adicionar para a consulta a tabela detalhes do pedido, que é onde tem a quantidade e o preço unitário de cada item de cada pedido. Vamos criar um campo que calcula o total por item da nota fiscal, que é essa fórmula aqui, quantidade vezes preço vezes 1 menos o desconto. O desconto aqui é um valor percentual. Em seguida, vamos agrupar todos os itens do mesmo pedido para obter o total geral da soma. Depois, vamos tirar os filtros, isso nós vamos fazer antes ainda, tirar todos os filtros que tinha no exemplo anterior. E vamos aplicar um filtro usando o operador like, para que sejam retornados somente os pedidos em que a primeira letra do nome do país esteja na faixa de A até M. E aí, vamos retornar os dados para o Excel e salvar a planilha com o nome exemplo22xlsx. Parece muita coisa, vocês vão ver que não é tanta coisa assim. É bem rapidinho, demora mais para explicar o que nós vamos fazer do que fazer propriamente dito. Então, vamos lá. Vamos lá para o Excel. Nós vamos ter que abrir a planilha exemplo21xlsx, que foi criada na lição anterior. E alterar a consulta para atender esses requisitos aqui. Vamos lá para o Excel praticar, então. Estou aqui no Excel, abri a planilha exemplo21.xlsx, que nós criamos na lição anterior. Por isso que se você não está seguindo as lições em ordem sequencial, você vai ter dificuldade. Porque as lições, uma depende da anterior e assim sucessivamente. Então, abram a planilha exemplo21.xlsx, que vocês criaram e salvaram na lição anterior. Para alterar a consulta associada, clica com o direito em qualquer lugar, tabela e tem aqui essa opção editar consulta. Ela está, parece desabilitada aqui para mim, porque eu já abri a consulta. Como às vezes demora um minutinho, um minuto e mais que um minuto para abrir, eu já deixei aberto para a gente ver essa lição. Para vocês aí, vai estar habilitada. Clica em editar consulta e aguarda que a consulta vai ser aberta no Microsoft Query. Aqui. Abriu a consulta, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos excluir os critérios que nós tínhamos colocado no exemplo anterior. Lembram? Brasil para o ano de 2010 ou país igual a Alemanha, Argentina ou França, independentemente do ano. Para excluir os critérios, é só vir aqui, clica na coluna, bem na linhazinha de cima e dá um delete. Clica na coluna e dá um delete. Pronto. Se eu executar a consulta agora, vai retornar todos os pedidos, porque não tem nenhum filtro. Retornou todos os 830 pedidos. Muito bem. Outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos primeiro classificar pelo número do pedido. Logo em seguida, vocês vão ver por que para esse exemplo é importante. Como é que faz para classificar? Já lembra? Clica aqui no nome da coluna para selecionar. Clica aqui no botãozinho AZ, classificar em ordem crescente. E executa a consulta. Agora sim, ó. Classificado por ordem sequencial dos pedidos. Muito bem. Primeira coisa que nós temos que fazer é criar aquele campo calculado para calcular... Não, isso é depois. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é adicionar a tabela detalhes do pedido. Então, vamos lá. Como é que adiciona uma tabela? Aqui no menu tabela... Adicionar tabelas. E precisamos de detalhes do pedido, porque lá que está a quantidade de cada item e o preço unitário em que foi vendido aquele item. Então, detalhes do pedido. Adicionar. Fechar. Observem aqui. Deixa eu diminuir um pouco o espaço aqui. Diminuir um pouco o espaço aqui para aumentar o espaço. Ó. Ele já traz detalhes do pedido e já traz a relação que tem com a tabela pedidos. Através do campo número do pedido. Muito bem. O que é que eu vou precisar aqui? Aquela fórmula para calcular o valor de cada item de cada pedido. Então, vamos lá. Como é que faz isso? Aquela formulazinha que eu coloquei lá antes para vocês no slide, né? Até vou voltar no slide aqui para mostrar. Quantidade vezes preço unitário, vezes 1 menos o desconto. Tá? Então, vamos lá. Aqui. Abre parênteses. Quantidade. Aí, como o campo quantidade só tem na tabela detalhes do pedido, ele vai entender que é para pegar aqui. Se tivesse, por exemplo, aqui também a tabela produtos, que também tem um campo quantidade, aí o que você teria que digitar? O nome da tabela ponto o nome do campo, para ele saber de qual tabela é aquele campo. Aqui não vai ser necessário. Quantidade vezes preço unitário. Observem que eu estou colocando preço unitário com cedilha e com o acento, porque é assim que está lá na tabela. Fecha parênteses. Vezes, abre parênteses, 1 menos o desconto. Desconto. Fecha parênteses. Dou um enter. Se não deu nenhuma mensagem de erro, é porque ele reconheceu a fórmula. Mas, Júlio, por que não está retornando nada aqui ainda? Porque eu não executei a consulta. Lembrando que qualquer alteração que você fizer aqui, ele não atualiza automaticamente os dados. Tem que clicar aqui no executar. Agora sim. Agora ele está trazendo ali o valor de cada item com base nessa fórmula aqui. Agora nós temos mais alguns itens para fazer. O primeiro vamos aplicar o filtro, que é no campo país e destino. Eu quero somente os pedidos para os países em que a primeira letra do nome esteja na faixa de A até M. É um típico exemplo de uso do operador like. O operador como. Tem até esse exemplo, se eu não me engano, lá em um dos slides, naquela lição teórica que eu falei sobre o like. Então, campo de critérios. Lembrando para vocês que, por padrão, essa área de critérios não é exibida. Se você não tiver a área de critérios aqui, tem que ir em exibir e marcar critérios. Aqui está marcado, já está sendo exibido. Qual o campo no qual você quer aplicar o filtro? O campo, observa que ele põe o nome da tabela vezes o campo. Então, nós vamos ter que ir lá em pedidos, ponto, país de destino. Aqui. Selecionei o campo no qual eu vou aplicar o filtro. País de destino. E qual é o critério? Vou usar o like. Poderia usar como ele traduz. Quando é uma faixa? Como é um critério de texto, abre apóstrofes, não é aspas, tá, pessoal? Se você está habituado lá no Access, você já sai colocando aspas aqui. No query é o apóstrofe. Aí, uma faixa para a primeira letra, eu tenho que abrir colchetes. Como é que eu digo A até M? A tracinho M e fecha colchetes. Então, ele está entendendo que a primeira letra tem que estar na faixa de A até M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Depois que fecha o colchetes, o sinal de porcentagem, aqui chama atenção novamente. Se você está acostumado com Axis, lá no Axis seria o asterisco. Aqui é a porcentagem e fecha o apóstrofe. Se eu der o Enter e ele não der nenhuma mensagem de erro, é porque eu coloquei o critério corretamente. Júlio, mas não filtrou aqui. Por que não filtrou? Porque não é automático. Depois que faz qualquer alteração, tem que executar a consulta. Agora sim, somente pedidos em que a primeira letra do país está na faixa de A até M. Pode rolar aí. Vocês não vão achar Venezuela, Portugal. Vai só até o M. Ok? Muito bem. Aplicamos o filtro. Nossa consulta está ordenada por número do pedido. Aqui que vai ser importante, que eu queria mostrar para vocês, porque que eu ordenei pelo número do pedido. Observem aqui, tem o pedido 10.248. Ele tem três itens. E está exibindo o total para cada item. Mas não é o que eu quero. Eu quero que o query junte esses três itens e me dê a soma total. Some esses três valores para me dar o total do pedido 10.248. E assim para todos os pedidos. Só tem pedido com três itens, quatro itens, dois itens e assim por diante. Como é que eu faço isso? Vocês vão ver que é bastante simples. Você vem aqui na coluna, que é a que você quer somar, que você quer agrupar. Dá um clique duplo nela. Daí abre essa janelinha aqui, que nós até já vimos na lição anterior. Título da coluna. Se eu não deixar em branco, ele põe como título da coluna a fórmula de cálculo. Mas eu quero colocar um título aqui. Opa! Vamos colocar assim. Total do pedido. Ok? E aqui, nessa lista, ele pergunta o que eu quero fazer com os itens do mesmo pedido. No caso, eu posso calcular uma média, contar quantos itens tem, ver o menor valor, o valor máximo, que não é o caso. No meu caso, eu quero somar. Então, eu vou pedir para o query somar os itens de cada pedido. E só mostrar o pedido uma vez. E aqui, a soma do pedido. Se eu clicar em OK, vejam que ele já ficou em branco. Por quê? Porque eu ainda não executei a consulta. Então, eu vou executar a consulta. Agora sim. Cada pedido só aparece uma única vez. E aqui está a soma dos itens do pedido. Muito bem, pessoal. Vejam que com isso, nós obtivemos o que foi proposto para esse exemplo. Apenas os pedidos para os países em que a primeira letra do nome esteja na faixa de ATM. A soma para cada pedido. Usamos, então clique duplo aqui, aquela fórmula. Quantidade vezes preço unitário, vezes 1, menos o desconto. Para agrupar os itens de cada pedido. E agora, o que nos resta? Retornar esses dados lá para o Excel. Vamos fazer isso, então. É aqui em arquivo. Retornar dados ao Microsoft Excel. Aí ele traz aqui esses nossos dados. Exatamente o que a gente calculou lá. Que vocês vejam que essa coluna não veio formatada. Porque eu não tenho a opção de formatar lá no Query. Mas aí eu posso formatar aqui usando os recursos de formatação do Excel normalmente, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Eu acho que esse exemplo foi legal. Ele permitiu a gente ver como criar uma coluna calculada com base em valores numéricos. Depois agrupar essa coluna. Agrupar os itens do mesmo pedido para obter o total do pedido. E ainda aplicamos um filtro de texto usando uma faixa de valores para a primeira letra junto com o operador like. Então vamos salvar essa planilha como exemplo 22. Vamos lá. Arquivo salvar como exemplo 22. Muito bem. Espero que essa lição tenha trazido coisas novas para vocês. Para que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre o MS Query. Espero que essas informações tenham sido úteis. E um excelente estudo a todos. Até a nossa próxima lição. Valeu. Muito bem. Agradeço por vocês terem assistido esta lição, este vídeo, até o final. E mais uma vez reforço a indicação para quem quiser um curso completo, prático, passo a passo. E baseado em exemplos práticos e úteis de Excel. Você pode ser completamente iniciante no Excel. Você vai ir do não sei nada de Excel até dominar macros e programação VBA. Eu recomendo este livro aqui de minha autoria. Que é o Excel Aprenda com Júlio Batiste Excel 2010 Curso Completo. Ele aplica-se ao Excel 2010, ao Excel 2013 e ao Excel 2016 integralmente. Além de ele estar com preço promocional, com bom desconto. Quando você compra por este endereço aqui. Você ainda ganha 13 bônus. Que bônus são esses? Então aqui na tela a listagem dos bônus. São diversas vídeo aulas. Incluindo vídeo aulas sobre fórmulas e funções avançadas. Vídeo aulas de macros e programação VBA. Vídeo aulas de tabela dinâmica, dashboards. Enfim. Tem muita coisa legal aí para vocês aproveitarem ao comprar este livro. Você recebe o livro pelos correios. E os bônus são liberados via download. Este livro é um tijolão com 1537 páginas. Então fica a dica aí para quem quiser um curso realmente completo de Excel. Neste endereço aqui é que você pode comprar o livro com 50% de desconto. E ainda receber esses 13 bônus valiosos. Tá legal? Valeu! Então mais uma vez agradeço por ter acompanhado o vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. É só clicar no botão inscrever-se. Se você gostou do vídeo, ao fazer a inscrição você recebe um e-mail avisando sempre que novos vídeos são publicados. Então você não perde nada de novidade aqui do nosso canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, por favor usem o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho porque são milhares de comentários que a gente recebe semanalmente. Mas eu mesmo respondo todos pessoalmente. É muito importante você deixar o seu comentário, sua dúvida, crítica, elogio, sugestão, etc. E não esqueça de me ajudar na divulgação deste conteúdo gratuito. Desta série de vídeo aulas. Para fazer isso é só vocês indicarem, compartilharem o vídeo nas redes sociais de vocês. Facebook, Twitter, Google+, Youtube, e-mail, Instagram. E repassar via e-mail também o link de acesso ao vídeo que está aí na barra de endereço do teu navegador. Para amigos, colegas e conhecidos que vocês saibam que possam ter interesse neste assunto que é Excel Avançado e VBA. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais eu me empolgo e mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição. E até a próxima lição.